A Academia Maracanauense de Letras é uma instituição literária que foi fundada na cidade de Maracanau em 15 de agosto de 2015 pelo escritor e professor José Giovanni Gomes. É composta por um colegiado de 30 membros, todos com perfil acadêmicos, obras publicadas e participação em movimentos culturais. Com pouco mais de três anos de fundação, tem se destacado pelo trabalho e dedicação em prol da arte e cultura literária dos maracanauenses. Atualmente, o colegiado é presidido pelo escritor Francisco Siqueira de Lima e tem por objetivo o fortalecimento da literatura cearense brasileira nas escolas, além de incentivar a cultura literária de Maracanau, que é berço de arte e celeiro de autores, poetas e pensadores. A Academia Maracanauense de Letras, nesse momento, sente-se honrada e muito gratificada por esta deferência que foi concedida como destaque cultural de 2018. E nós queremos compartilhar esta homenagem recebida com todos aqueles que compõem a nossa briosa Arcádia. Como também queremos aproveitar o momento para parabenizar todos os outros agraciados com esta iniciativa muito linda, muito estimulante da TV Maracanã. Aqui vai o nosso abraço, o nosso agradecimento a todos os participantes e à direção da TV Maracanã por esta iniciativa, estimulando a cultura e as artes em nosso município. No final, estamos todos de parabéns. Tchau, tchau.